Olá, vamos poetizar o nosso dia ao som do violão. Eu gosto a minha graça. Ao som do violão, o tempo fica, o tempo passa. Relembro amores, relembro paixões. Vivo momentos divertidos, vivo solidões. Choro com derrotas, vibro com vitórias. Almejo meus sonhos, almejo minhas glórias. Ao som do violão, vivo amizades. Conheço pessoas, deixo saudades. Ao som do violão, a gangorra sobe e desce. Tudo então acontece. A paixão nasce e cresce dentro do meu coração. Poema ao som do violão, do poeta moçoroense Heriberto Monteiro. Um bom dia para todos nós.